Olá meninas, meu nome é Cris, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para contar o meu depoimento com o Criágeno. Se você chegou aqui nesse vídeo, porque claramente você está em busca de mais informações, quer saber se ele funciona, se ele vale a pena, se é bom ou se você vai perder o seu dinheiro. Então fica comigo até o final, que aqui eu vou te passar todas as informações que você precisa saber antes de comprar o Criágeno. E já começando esse vídeo aqui, te soltando informação assim que é muito importante, vale ouro, vocês não podem comprar a Criágeno diretamente em sites americanos, Shopee, Mercado Livre, Amazon, por conta da sua originalidade, gente, por conta do fabricante. Se de repente vocês comprar nesse site, você pode aí receber uma imitação, aonde não vai te auxiliar de nada, vocês podem aí perder o seu dinheiro, ou até mesmo não receber produto nenhum, e pior, gente, ter clonagem de cartão e até mesmo prejudicar a sua saúde. Então se atentem a isso, tá? Para facilitar para vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário abaixo. Entra lá na página, a página é bem tranquila e tem muita informação bacana para vocês verem, tá? E eu posso te garantir que vocês não vão se arrepender. Começando a contar para vocês o meu depoimento com Criágeno, gente, eu fiz 31 anos agora e eu tinha algumas manchinhas na pele, né, devido à acne. Também eu senti que minha pele estava sem brilho, estava meio apagada, meu cabelo estava precisando, né, de vitaminas, né, eu senti assim que o meu corpo estava pedindo para que eu tomasse uma vitamina, né, Então foi nisso que eu comecei a procurar, né, alguma vitamina, algum suplemento que pudesse me ajudar. Fiz algumas receitinhas caseiras, onde me receitaram, né, para fazer para a pele, para melhorar, para tirar aquelas manchas horríveis. Fiz, fiz, não adiantou nada. Comprei alguns, cheguei a comprar alguns suplementos também que pudesse me ajudar, só perdi dinheiro. Ainda bem que eu comprei só três, gente, mas perdi dinheiro porque nada me ajudou, nada me resultou. E aí foi nisso que eu encontrei a página do criágeno. Vi que ele era lançamento, vi ali que ele também, ele era praticamente um polivitamínico, né, que ele não seria somente para o que eu queria, mas ele seria também para fazer a redução da gordura corporal, ele dava mais disposição e energia, porque ele é um colágeno junto com creatina, né, na mesma fórmula aí concentrado. Ele é um tratamento número um para mulheres, que é muito potente, né, Ele também faz a fortificação dos cabelos, faz ali a diminuição, diminui a celulite, e ele é para várias coisas, gente. Vendo isso no site oficial, eu fiquei louca, louca já querendo experimentar, já querendo testar para ver se ele funciona ou não. Fui descendo a página, vi também, né, que ele era exclusivo para mulheres, e como eu disse, o tratamento número um, que na mesma fórmula continha creatina e colágeno. Fui descendo a página, tinha depoimentos de mulheres que já usaram e se deram super bem, com resultados maravilhosos. Também fui descendo mais um pouco, vi que tinha muita informação bacana. Gente, eu não pensei duas vezes e já fiz a minha compra, tá? Fazendo a minha compra ali, chegou na minha casa no prazo de 10 dias, foi muito rápido, chegou tudo certinho na embalagem, tudo empacotadinho. Chegando, eu já comecei a tomar. O uso também é muito fácil, tá? O uso, você só tem que tomar duas colherzinhas, que no caso vem dentro do pote, que é a colher de medida, duas colherzinhas de creatina dissolvidas ali em 150ml de água. Fazendo isso, já é o suficiente, né, para você ter os resultados que você almeja. Eu fiz isso todos os dias, gente, todos os dias. Durante três meses, eu já consegui ver os resultados. A mancha da minha cara tá desaparecendo, né, que no caso são essas aqui, ó, tá bem mais claras. O meu cabelo está muito fortificado, tá cheio de vida, coisa que ele não era antes. As minhas celulites realmente estão diminuindo muito e o bumbum tá mais durinho. Eu reparei também, porque ele é pra isso, gente. Gente, voltei no site, comprei mais fornecimento pra mim continuar usando, né, que de primeiro, gente, eu comprei só pra testar. Mas como eu vi que ele funciona realmente, eu voltei no site, comprei mais e esperei chegar e continuo tomando, gente. Porque eu gostei da fórmula, né, ele é exclusivo pra mulheres. Eu gostei mesmo e super recomendo, porque ele cumpre tudo o que promete, tá bom? Se eu disse aqui qualquer informação que tenha gerado dúvida, peço pra vocês entrarem no link do site oficial, que ficará aqui na descrição do vídeo e também fixo no primeiro comentário abaixo. Depois vocês entram lá, verificam as informações. A página é bem munida de informação, tem muita informação bacana lá pra vocês verem. Tudo que eu falei aqui, resumidamente, lá tem muito mais explicadinho, tá? E também pra você realizar uma compra com segurança, livre de golpes e clonagem de cartão, tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês com todas essas informações. Até o próximo vídeo.